Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado, link no comentário fixado. Esse vídeo é para os inconformados, para quem não se conforma em ganhar tão pouco no CDB, no Tesouro Direto, na poupança, essas migalhas, não pagar nada e em real que é uma moeda lixo. Nesse vídeo você vai aprender a ganhar 1,5% em dólar com baixo risco no mercado cripto. Tá pronto? Então fica comigo até o final. Quatro passos muito simples, mas você precisa seguir todos eles na ordem, senão não vai dar certo. E tem o passo zero também que eu não coloquei aqui, que é você se inscrever no canal e deixar o seu like, porque é o seu engajamento que me motiva a trazer mais vídeos de renda passiva aqui para o Cripto na Rotina. Então se você quer mais vídeos como esse, se inscreva, deixe o seu like e comente também, porque ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Então agora que você já fez o passo zero, vamos para o passo 1. Vamos revelar. E o passo 1 é ter uma carteira de Solana, porque a gente vai gerar essa renda lá na blockchain da Solana. Então a gente vai utilizar uma plataforma de DeFi que eu vou revelar em breve. Então, o primeiro passo é você vir aqui no Cripto na Rotina e clicar nesse vídeo aqui, como criar uma carteira de criptomoedas na Solflare. A Solflare é uma das principais carteiras de Solana, muito fácil de utilizar. Nesse vídeo eu vou utilizar a Fenton, que é a carteira que eu tenho mais costume, mas a Solflare também tem conexão nesse aplicativo descentralizado que eu vou mostrar. E você pode utilizar a Solflare. Então o primeiro passo é assistir esse vídeo, cria sua carteira, é gratuito. Você vai baixar um aplicativo aí no seu celular ou uma extensão aí no seu navegador e vai conseguir utilizar essa carteira. E agora vamos para o passo 2. Eu vou deixar esse vídeo também no comentário fixado, que aí fica mais fácil para você ter acesso a ele também. Passo 2. Transferir Solana para essa carteira. E tem muitas formas de você comprar Solana e transferir para essa carteira. Primeira forma é você utilizar uma corretora como a Brasil Bitcoin, que você vai vir aqui em depositar. O passo a passo é muito similar para todas as corretoras. Vou mostrar aqui da Brasil Bitcoin, mas se você for na Binance, na BingX, na Coinbase, na KuCoin, qualquer corretora é muito similar. Você vai vir e depositar. Nesse caso aqui tem Pix e TED. Normalmente as pessoas fazem por Pix mesmo. Faz o depósito. Depois que cair, você vem aqui em negociação básica. seleciona a Solana aqui. Seleciona o valor que você quer comprar de Solana. Depois que você tiver comprado essa Solana, então por exemplo aqui R$100, eu quero comprar R$100 de Solana. Você vai clicar aqui em comprar. E aí depois você vai vir aqui em sacar. Então você vai vir aqui e vai selecionar Solana. Solana e só tem uma rede, olha, a rede Solana, porque as outras são transações internas. Então aqui você coloca o endereço da carteira que você vai transferir, que é o endereço lá da Solflare. Eu vou mostrar na prática na Phantom também. E depois você seleciona a quantidade e faz o saque. Muito simples. Estou aqui na minha Phantom e olha como é simples. Você vai clicar aqui em receber. Clique em copiar. Clique em copiar e cola para você poder fazer o saque. E seleciona a quantidade e clica aqui no caso da Brasil Bitcoin é transferir. Algumas vai estar enviar. Então o processo é muito similar em todas as corretoras. E aí você transfere da corretora para a carteira. E tem um método ainda mais simples que é comprar com P2P oficial aqui do Cripto na Rotina. Eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp que tem todas as informações no comentário fixado. E aí você só precisa transferir o Pix para o P2P. E ele já transfere as moedas para você na sua carteira. Sem fazer todos esses passos aqui na corretora. Muito mais simples. Então o link dele também vai estar no comentário fixado. Assim como o link da Brasil Bitcoin que é a corretora que eu mais utilizo. Agora vamos para o passo 3. E o passo 3 é muito simples. Você vai conectar a sua carteira na Orca. Orca é o aplicativo descentralizado da rede Solana que nós vamos utilizar. Para gerar essa renda de 1,5% em dólar todos os meses. Então eu vou lá na Orca. Eu vou deixar o link da Orca. Link seguro aí desse aplicativo descentralizado no comentário fixado também. Para você não correr nenhum risco de entrar no aplicativo errado. E vamos lá para a Orca que eu vou conectar a minha Fenton. E lembrando né. O passo a passo de conectar a sua Solflare é muito similar. É porque eu não tenho a Solflare instalada nesse momento. Eu uso mais a Fenton. Mas você vendo eu fazendo na Fenton vai ficar muito simples de fazer na Solflare se você utilizar essa carteira. Então você vai clicar aqui em Connect Wallet. Vai selecionar a sua carteira. Olha a minha já está aqui. Que é a Fenton. A Solflare está um pouco mais embaixo aqui. Olha a Solflare. Tem muitas opções aqui de carteira. Então é só selecionar aí a sua. Eu vou selecionar aqui a Fenton. Vou clicar em Connect Wallet. E pronto. Já está conectada aqui a minha carteira. Porque eu utilizo esse aplicativo descentralizado com frequência. Então já está aqui. Há um outro ponto de atenção que eu vi que agora tem um token aleatório aqui na minha carteira. Esses tokens são enviados ali por pessoas querendo drenar os seus fundos da sua carteira. Ou seja, te roubar. Então jamais clique, jamais interaja com esses tokens aleatórios que você não pediu para receber. Tome muito cuidado com isso. Tá bom? Então dá para ver aqui que eu tenho algumas moedinhas. Eu realmente vou precisar transferir um pouco de Solana para cá. Então eu vou comprar um pouquinho de Solana lá na Brasil Bitcoin. E vou transferir aqui para a Orca. Eu vou fazer o corte, senão o vídeo vai ficar imenso. Mas assim que eu estralar os meus dedos, vai estar aqui as minhas Solanas. Eu falei. Minhas Solanas já estão aqui. E agora eu vou revelar o passo 4. Último passo aí. Finalmente você ter essa renda em dólares. Que é montar a sua pool de liquidez na Orca. Você vai clicar aqui em Liquidity. E aqui você vai procurar um par que seja de dólar com dólar. Porque você vai prover liquidez para essas negociações. De um dólar como por exemplo o SDC para o STT. Então toda vez que alguém trocar o STC por o STT ou o STT por o STC. Como você está provendo liquidez para esse par de moedas. Você vai ganhar essa renda passiva. Então vamos procurar alguns pares com dólar aqui. E encontramos aqui vários pares. Então agora você vai ter que fazer uma análise de volume e TVL. O que é TVL? Total Value Locker. Ou seja, quantidade de dinheiro que está travado provendo essa liquidez. E o volume é a quantidade de dólares que estão girando ali. As pessoas trocando realmente dentro desses pares de moedas. O STT por o STC. Ou o STC por o SDT. E eu gosto muito de fazer pools de liquidez em pools que tenham um volume interessante. Então não faria nessa daqui porque não tem volume nenhum. Então com isso não gera nenhuma renda para você. Essa daqui tem 33 dólares de volume. Ou seja, muito pouco. Não dá. Essa também tem muito pouco. 7 mil dólares. 10 mil dólares. 16 mil dólares. Muito pouco. Essa daqui tem 6 milhões e 700 mil dólares. Então muito bom. E tem aqui 1 milhão e 800 mil dólares travados aqui provendo liquidez. Essa pool aqui é bem interessante. Então eu vou clicar nela para te ensinar como que você vai montar a sua pool de liquidez. Então primeira coisa. No range nunca seleciona full. Porque a sua rentabilidade vai lá para baixo. Então você vai vir aqui e vai customizar a sua pool de liquidez. Dá para ver aqui que se você colocar muito longe, como é um par de dólar com dólar, a volatilidade disso daqui é muito baixa. Então você vai sempre selecionar muito próximo aqui de onde realmente está o volume. Então você vai vir arrastando aqui e vai colocar. E dá para ver ali que o yield estimado, ou seja, o rendimento que você vai receber por mês, ele já aumenta. Então você vai vir colocando aqui. Porque um par de stablecoins de moedas estáveis, eles têm oscilações de pouquíssimos centavos. Porque todas essas duas moedas devem valer um dólar. Mas sempre tem alguma oscilação muito pequenininha, de alguns centavos. Então você vai vir aproximando aqui até dar o que estava mostrando ali, 0,04. Então você vai vir aqui aproximando. Então aqui está ótimo. Olha, 0,04% ao dia vai dar aqui, vezes 30 dias, 1,2%. Para ganhar 1,5%, você pode aproximar um pouco mais. Então aqui olha, 0,06%. Então vamos fazer o cálculo aqui para ganhar realmente esses 1,5%. Então você vai vir aqui, 0,06%. Acredita aqui que vai ficar entre 0,04% e 0,06%. Acho que não vai dar para mexer aqui para colocar 0,05%. Igual eu tinha feito uma simulação antes. Então aqui, 0,06%. Então 0,06% vezes 30 dias, 1,8% ao mês. Então dá para fazer aqui, olha, 1,8% ao mês. Já dá aqui bem interessante. Até maior do que o meu vídeo, que eu fiz aqui essa simulação com 1,5%. Então você já vai conseguir ganhar um pouco acima. Podemos fazer dessa forma aqui. Então você sempre vai mexendo ali para verificar aqui o seu yield estimado. Quando você for fazer com moedas voláteis, como um par de Solana com o STC, que eu também vou mostrar aqui no canal. Se você deixar o like nesse vídeo, é lógico. Você sempre vai ter um range diferente, que eu vou mostrar quando eu fizer esse vídeo. Aqui para stablecoins é sempre muito próximo do valor. Então a primeira coisa que você precisa, na verdade, aqui para montar essa pool é converter as suas Solanas para uma dessas duas moedas. Porque aqui na Orca tem um botão de autoswap, que é um botão que você converte automaticamente para montar ali a sua pool de liquidez. Mas nesse caso aqui, olha, eu tenho zero das duas moedas. Então antes disso tudo aqui que eu mostrei para você, como eu não tenho nenhuma delas ainda, vai ter que vir aqui em trade. E aí você troca as suas Solanas por uma dessas duas moedas. Então nesse caso aqui, Solana por o STC. Então eu vou selecionar um pouquinho aqui de Solana, até para você entender as pools como que funciona. Eu estou trocando Solana por o STC. Então quem está provendo liquidez para esse par aqui, está ganhando rendimentos, porque eu vou pagar uma taxa. Eu vou clicar aqui em trade. Vou aprovar na minha carteira, vou digitar assim aqui e vou lá aprovar. Então agora eu só vou clicar aqui para converter os meus STCs em Solana. Muito simples, clico em confirmar. E tem uma camada extra de segurança aqui para mim, porque eu tenho uma ledger. Então eu vou fazer essa aprovação aqui na minha carteira da ledger. Se você quer comprar a sua ledger também, eu vou deixar o link aí no comentário fixado da Cashfort, que é a empresa que eu comprei, a minha ledger Nano X. Tem vários modelos de ledger. Isso aqui é muito bom. Fala que o slippage excedeu. Então deixa eu ajeitar aqui essa parte. Quando der esse erro, é até bom que mostro, você tem que ir ajustando aqui o slippage. O slippage é a taxa que você vai pagar para fazer essa conversão. Se tiver muita demanda ali para converter, você vai ter que pagar uma taxa um pouco acima para você conseguir fazer a conversão da moeda. Então vamos clicar de novo em trade para ver se vai dar certo. Então agora eu vou confirmar a transação. Vai ser descontado um pouco de Solana para pagar as taxas. Então você sempre deve deixar um pouco de Solana disponível na carteira para pagar essas taxas. Todas as taxas são pagas em Solana. Vai descontar aqui esses USTCs e vai vir para o STT. Então eu vou clicar aqui em confirmar. Vou confirmar aqui na minha ledger. Esse é um passo de segurança a mais. Se você quer aprender como que conecta a sua ledger aqui também, eu posso fazer esse vídeo. Então comenta se você quer esse vídeo que dá muito mais segurança para as suas aplicações aqui na Orca. Então agora eu vou digitar novamente a minha senha. E pronto. Já foi. Então eu posso vir aqui em portfólio. E já está aqui a minha pool montada com 4,99 dólares. Falou bem pequenininho, só para demonstrar mesmo. E aqui a estimativa de rendimento 0,06%. Então isso ao mês dá até mais do que eu mostrei aí de 1,5%. Dá 1,8%. O que é ainda melhor. Então você precisa aqui ficar acompanhando a sua pool. Se está dando muita negociação. Se muita gente está entrando. Porque quanto maior o valor travado também. É mais pessoas que você vai dividir as taxas que forem geradas aí na pool. Então você sempre tem que ficar acompanhando o volume e o TVL. Então você vai vir aqui em pool novamente. E vai ficar acompanhando. Então o TVL está ok. 1,8 milhões. E o volume está 6 milhões. Então é muito bom quando o volume é maior que o TVL. E significa que tem menos pessoas aqui. Menos dinheiro travado para um volume grande. Então mostrou aqui que no total foi gerado nas últimas 24 horas. 668 dólares aqui de rendimento. E está pagando bem. 1,5% em dólares é excelente. Você hoje não consegue na renda fixa 1% em reais. Então ótima forma de você ganhar rendimentos com criptomoedas.